Oi Flores, tudo bom? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou Rose do Criando Arte Crochês. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Flores, eu hoje trouxe uma dica para vocês, para quem tem um pouquinho de dificuldade ou está sem dinheiro para comprar ou fazer essas etiquetas assim. Essas na realidade não, estou falando das outras, que essa aqui eu que fiz. Então eu vim mostrar para vocês como eu fiz essas etiquetas. Eu fiz em formato de coração, lógico, é a logo aqui, coração. Então eu resolvi trazer essa dica para vocês, eu achei que ficou tão bonitinho, para a gente pendurar nas peças. É bem simples, tá? Eu trouxe assim, de uma forma bem econômica. Eu acho que dá um visual legal e você pode fazer no formato que você quiser. E se você quiser colocar o nome na etiqueta, só vai fazer um carimbo. Eu vou até mandar fazer um carimbo. Aí você coloca o carimbo aqui. Ou então você pode usar a etiqueta só para colocar valor, né? Se você for expor em algum outro lugar. Deixa eu botar aqui um pouco para trás. Ah, aproveitando, se vocês querem mais dicas assim, curte bastante, comenta o vídeo, para eu saber que vocês gostaram, tá? Ó, eu vou usar um papel cartão, eu tenho esse pedaço aqui de papel cartão que eu comprei. E o que que eu faço? Não sou nenhuma desenhista não, tá, gente? Vou baixar aqui para vocês verem melhor. Ó, eu desenhei, eu cortei aqui, desenhei em coração, cortei, tá? Aí, ó, eu coloco aqui, eu faço assim, coloco aqui, ó, eu coloco geralmente na ponta para poder economizar e ter mais folha para poder trabalhar, tá? Passo aqui em volta a caneta, ó, do que eu cortei. Eu vou fazer isso quantas vezes eu quiser. Ó, passei em volta a caneta, ó, vai ficar lá e eu vou cortar. Se vocês quiserem fazer redondo, eu achei uma moeda aqui, essa moeda é grande. Coloco a moeda do mesmo jeito, moeda ou o tamanho que vocês quiserem, né, algum objeto redondo que vocês possam marcar aí para vocês fazerem. Se vocês quiserem compridinho também, comprido eu acho até mais fácil, vocês podem desenhar até com uma régua. Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa comprida aqui. Eu não encontrei nada, mas eu posso fazer assim, ó, é, vou desenhar, vou, ai, peraí, para vocês poderem ver melhor. Vou fazer aqui. Vou, vou riscar aqui até a metade da moeda, só metade, só para ficar redondinha a ponta. Vocês também podem fazer quadradinho, não tem problema nenhum. Vou pôr assim, mais ou menos. Uma régua é melhor, né? Ó, só até a metade. Aí aqui, ó, com lápis é melhor, tá, gente? Também pode ser uma etiqueta, tá vendo? Pode ser até mais estreita, não tem problema nenhum. E aí, eu vou cortar o que eu desenhei aqui. É bem econômico, dessa forma é econômico. Você pode fazer vários e, porque uma folha de papel cartão não é caro, é barato. Aí você vai fazendo dessa forma até você tá com grana pra poder tá investindo, assim, nessas etiquetas e tal. Só é você fazer o desenho que você quer. E aí você pode fazer o carimbo, igual eu falei, pra poder colocar aqui a barra, a logo de vocês, ou enfim. Eu não ia trazer nossa dica, mas eu resolvi trazer, porque eu acho que vale a pena, né? Às vezes a gente tá sem ideia, quer fazer as coisas bonitinhas e tal. Eu vou mostrar pra vocês também como que eu furei, tá? Aqui o coração que eu fiz. Corta com calma pra não estragar o negócio. Aqui pra vocês querem vendo. Corta com bastante calma. Não precisa pressa. Aí, o que eu fiz? Eu peguei, vocês podem usar, lógico, se vocês tiverem aí. Eu peguei uma agulha mais fina, mas não tão fina também, pra não entortar a ponta e furei, ó. Cuidado pra não furar o dedo, tá, gente? É bom segurar assim, ó. Fora do dedo, porque eu furei o dedo outro dia. Por isso que eu tô falando. Aí você fura aqui. Tem também aqueles furadores, né? Ó. Furei. Não fura muito, pra não rasgar muito, né? Aqui você pode colocar uma cordinha de sisal, ou uma linha mesmo, tá? Ó. Aqui eu coloquei uma linha, tá vendo? Linha mesmo, barbante, ó. Não é barbante não, é linha. Mas eu coloquei aqui, ó. Pra amarrar. Aí você fura. Esse aqui, como ele é comprido, você pode colocar até assim, ó. Pode colocar assim. Pode costurar daqui pra trás, dando um ponto. E deixa a marca aqui, né? Ou você pode... Deixa eu levantar aqui. Ou você pode colocar assim, ó. Dá um pontinho aqui e aqui. E deixa a marca, assim. Ou coloca só essa pontinha pra cá. E deixa solto. Pode fazer mais estreito também. Menor. Inteirinho. Quadradinho. Enfim. Do jeito que vocês quiserem. Essa é a dica. Que eu trouxe aqui pra vocês hoje. Como eu estou fazendo, tá gente? Eu tô fazendo assim. Que eu tô colocando. Algumas peças nas lojas. E eu tive essa ideia de colocar assim. Eu achei que ficou muito fofo. O que vocês acharam? Coloca aí nos comentários. Se vocês gostaram dessa dica. Como eu tô fazendo aqui pra colocar a etiqueta nas minhas coisas, tá? Espero que vocês tenham gostado. Curte o vídeo. Compartilha. Muito, muito obrigada de coração pela companhia de cada um de vocês. E logo, logo eu tô de volta. Obrigada mesmo, gente. Rumo aos 100 mil agora, tá? Estamos chegando aos 50 e é isso. Um beijo no coração de cada um. Tchau.